E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, você não vai entender, você não vai compreender, mas você vai se fuder, porque o salvador que tem a rima assassina, já tá ligado, eu acabo com a sua vida, já tem mais uma, isso não é filme, e hoje vai ser uma noite de crime. Vai ser uma noite de crime, é isso daí que você falou, você, cara, eu sou seu pai, você quer assassinar um cara que me ensinou que foi você, porque você quer me matar, mas tá ligado que agora eu vou rimar. Eu não tenho medo de homem, tenho medo de quem mais, se me ouve o microfone, você tá ligado que só um patroverso, você sabe disso, então estuda minha parada, caralho seu. E vou a mais, tá ligado, eu vou no ar e você volta pra trás, igual futebol de rua, você é babaca, nem vou marcar esse daqui, porque a natureza marca. A natureza marca, olha só no flow, a natureza não marcou, o desacreditado fez o gol, você tá ligado, mano, não é esse detalhe, e desacreditado manda a punchline. Vou falar pro cê, falei que é uma noite de crime, fez o gol, foi o gol contra e tomou um pau no próprio time. Aí sinceramente até falhou a divisão, mas você já sabe que cê é a terceira divisão. Puta que parei, meu mano, na improvisação, vocês veem o cigarantinho da sua improvisação. Falou que eu sou ruim com a caralho, não sou, mas eu te dei um carrinho, você ficou no chão e eu fiz o gol. Tá ligado, né, meu mano, que esse cara eu jogo na rede, ele é o Homem-Aranha, Aranha máximo, canto da parede. Cê sabe que agora na fita eu já tiro do sédio, ei, se no caso ele é o Homem-Aranha, nó vai ganhar em ter rua do prédio, vai. Tá ligado, né, meu truta que eu vou com a mão, Homem-Aranha precisa de bem, eu nunca precisei porque eu sou fichador. Aê, cê tá ligado, por isso mesmo eu represento a rua, ei, quem tá falando é o quilô, não, tá você melhor que a sua. Eu falei que é o Homem-Aranha, eu sou Coringa, por isso não é treina, hoje eu mato o Homem-Aranha junto com o Batman, Fuga na área que nem quando a cidade queima. Bota fogo na cidade, meu parceiro tem a mela, ei, o Homem-Aranha no alto do prédio, de pã na janela. Aê, consegui te entender, por isso é feijão com arroz, você é o contrário de um malhaço, você sobe agora e chora depois. Bota fogo na cidade, meu parceiro tem a mela, ei, o Homem-Aranha no alto do prédio, de pã na janela, ei, o Homem-Aranha no alto do prédio, de pã na janela. Caminho na seda, é o domador de leões dentro de um caixão, mas quem matou ele foi a Viúva Negra. É porque a Dona Aranha subiu pela parede, veio o quilô a fraco e nada arrumou. Demorou, meu mano sabe que agora eu vou mais dando free, ei, nem pra falar não tudo isso, agora eu vou te responder, guri. Ele falou que é um aracnídeo, mas só na batalha da aldeia, por isso mesmo eu causo homicídio, porque eu sempre rimo o que me dá na teia. O que se está na teia, mas agora a verdade me estira, é, você estava tanto na teia que caiu na tua própria cria, sei a de mentira. Por isso aqui, você não paga uma nada, eu te falo só com sagacidade, é porque o meu é tio Pai, e com grandes estais dentro de uma certos habilidade. Eu entrei logo o tio Pai, demorou então meu mano que a coisa não é feia, ele daqui é logo o Homem-Aranha, então no meu caso é faiteia. Só pra você entender, você não entendeu que eu já incendei, você tentou pular de um grande ou do outro, mas não conseguiu ver o dedo do meio. Mano, você já é tua de órgão, ganhando o chapão do dedo, meu poder é salvar a cidade, o seu é lutar contra um morcego. Eu nunca deixei com essa parada, por isso agora matei esse pico. Mano, enquanto eu estou lutando contra vilões, você está perdendo para o ser humano rico. Mano, você não está perdendo para o ser humano rico. Mano, só que você sabe que na parte da escola, eu não sou princesa, eu sou rainha, você está no meu reino, cuidado com o que você fala. Nessa capita parceiro, sempre daqui que eu conceito, independente do que você fala, eu sempre mantenho o máximo respeito. Você me chamou, você de rainha, mano, isso daqui que eu pego o público. Hoje eu tiro a cora, eu apelido com o súdito. Nessa capita parceiro, você não arruma nada, você toma porrada. Hoje a rainha vai te gritar, eu que a dor de bancada. Ela quer dizer que ela é a rainha. E eu que eu sou o súdito, isso é um insulto, porque é essa companheirinha. E eu sou o súdito do seu reino, se prepare, não se esqueça. Que amanhã vai ter um seu banquete, depois do banquete rolar sua cabeça. É o banquete. É o banquete, é o banquete. É o Will Smith, é o tio Phil. Eu não mato esse cara no treco, também no conversa se dizendo drill. É que eu sou um assassino, ó, sangue frio. E agora você sabe no beat, hoje você vão ver a voz na gigante, morrendo pro filho do orfite. O menor tá suave, sem globo ocular. Mano, você sabe que eu faço essa rima nessa disciplina forte de pular. Já que tá querendo de Halloween, te apresento o juízo final. Não tem zumbi e volta, mas hoje eu vim pra fazer o seu funeral. Você não vai fazer meu funeral, então você não vim são do surdo, não. Não tem zumbi e volta, então você sabe que eu te mato na improvisação. Só que você sabe que agora já cheguei e deixei de cantinho. Hoje que eu vou ensinar pro menino, como que eu vou fazer os meus piscontinhos? Então fica avisado, você pode vir, meu amigo. Até porque você sabe que esse é o investido. Bobozona, hoje virou bandido, você sabe que eu tô no incentivo. Então toma cuidado, porque eu tenho a roupa debaixo do meu vestido. Eu quero um microfone, sem arma. Só carrega a palavra de um homem e o karma. Esse aqui é a Rasputia, ainda não é o carnaval. Eu sou o Norbide Rasputia, por que você me trata tão mal? Sabe por que eu te trato tão mal? Porque a história sempre é cor. Em 2019, você nega, eu mato você. E tá tudo numa boa. Até porque essa ideia é disciplina. E depois piso no seu clero e a folga onde eu tirei a água da piscina. É à toa, tá tudo numa boa. Hoje que o Neto mostra pra coroa, curva dos pau que faz vacador. Digo que você não tá entendendo, meu mano. Hoje eu te afogo no mar. É a bobozona, tiro no seu peru. Aí o Zuluzão aparecerá. Zuluzão aparecerá, só que com certeza você teme. Te abraço de a Jordan, olha o tamanho. Como a Zona lembra o James. Hoje você não tem vizão. E o pior de tudo, né, meu aliado. Hoje a vitória se concretiza, por que nesse chão hoje você sai enterrado. Acabou, 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 acabou. Me mascaro errado, o general tá ligado, meu mano, fato, seficiente. Mas é preciso demais, cara, pra ganhar o DMC na minha frente. Porque eu vou te sentar ligado, que o pai sacais. Olha essa cara preta ou branquia, no Zulia que assusta demais. Eu vou te enquecer, meu pai, papo. Que é o Zilão. Era o Pagio fantasiado, eu não tô entendendo, não. Tá ligado, meu mano, que você é meio esquisito. Achei que tava fantasiado de João Tom, mas tá fantasiado de Marquinhos. Salve, meu mano, vou tentar pra eu dizer. Você fala até que eu te enche Marquinhos, só que eu nunca trabalhei no SBT. Esse cara, ele é muito ruim. Sabe por que agora as ideias dele param? Por que você é outro e nem o MC que vem fantasiado com um buraco negro no meio da sua cara. Não, não. Ele veio de ser fadu de racista. Só que aqui a sua ideia é queia. Daquele lugar tem esse matalhador, aqui não tem racista, a porra é a batalha da aldeia. Tá ligado, meu mano? Tô de marola. Acabo contigo, essa é a hora. Tá ligado que agora o Johnny te mata? Mas racista não fala que é racista Bolsonaro ralou, racista só tem duas caras Racista tem duas caras, ele é um fiasco Só que eu sou Lula, aberto o trem Chama o papi pra botar no churrasco Você é muito ruim, eu falei Da batalha da aldeia, de máscara E sem máscara, eu só não consegui entender Qual das duas é mais feia Tu não faz assim, meu mano Pelo visto tu tá de marola Tu é Lula, faz o L Aproveita e vai lá pra fora Deixa de ser otário, meu mano Deixa de falar como é que ia, caô Todo mundo agora é Lula Já que o Lula ganhou Mas agora, mano, ele quer falar de candidatura Então deu pra te entender Para de falar de Bolsonaro e de Lula do nada Faz o L, mano, vai aprender a ler Essa que é a realidade Só que independente, mano, agora sabe que nós cobra Eu posso ler, eu posso viver E a minha vida tem a vida que nem esse livro vai e mostra Para de graça, vou vendo Qual é a equipa que ensinou a moça Em vez de aprender a ler, eu fui ajudar minha coroa Eu fui lavar a louça É o que você deveria fazer Tá ligado meu parceiro Eu tava contigo e com esse seu bigodinho Vem pro caralho de pedreiro Ele fala que ia pra lavar a louça Então faz o L Vamos fazer assim Tá da tiga, você tem que lavar a louça Hoje em dia você até sabe que tá louco de lim Muito complicado, irmão Então dependente, aqui isso é um fato Você quer lavar a louça Fala na coroa Para de vitimizar Quando eu venho aqui quebrar seu prato Faz barulho pro primeiro round Dois, um, três, dois, um, pra poder acabar com a sua vida Me desculpa Hoje eu vou te sem falar rima Até porque Pra você ganhar de rima Ganhar da forte A base de sódio Ganhando uma base de rima Mas é ti Ferente, quer que eu te explique partida Sim, te matando com caça E poupa, tranquila Mas é ti Ferente, tudo tá aqui Eu vivo com os fiéis Padrão, fica você abaixo dos meus pés Tudo bem, eu falo da morte Cê sabe que agora é noite Porque é uma rima boa Eu percebi que cê não trouxe Eu vou te fatiar Só fica e paga de aflote Até porque, meu mano Eu te matei com a sua coice Então, você fala Eu vou chegar na noite Fujando três anos Você sabe, então você já foi Se três, dois, um Esse é o improvisado Cê tomou com o Maguila Não rica e não cauteado Hoje aqui cê fala merda Quem é Maguila na vila Perante a meia ueda É diferente fruta Por isso que sucumiu Hoje eu te derro Pesada, pique Jaquil e Onil Não, na verdade Você sabe, eu vou falar Por isso nesse verso Não chegou pra encaixar Entende? No verso eu vou aqui O que é lutador americano Charles do Bronx Raiz do Brasil Raiz do Brasil Só com vários loucos Até porque meu mano aqui Eu vivo pipoca Até porque meu fruta Você é capaço Antes do Charles do Bronx De Anderson Silva Vamos ao seu canela de aço Canela de aço Cê sabe, no verso conjunto Se eu quebrar a canela O seu pescoço vai junto Então, eu vou falar de aço Que tem pra Porque é nada no ring Na rica eu vou derrubar Faz barulho Avançando na batida Essa mina que não consegue mandar uma rima Que não é repetida Cê tá ligada que você não aguenta Agora você vai com alguma pedida Porque eu chego tranquilo Brincando com a sua vida Veio de Cleopatra Eu vou matar ela lá na pirâmide perdida Cê tá ligada Fica tranquila e calma Que hoje vai ter bolsa amada Depois derra ninguém conta Fugou achada e pegada Tão tranquilo porque cê tá ligada Que nós é de verdade E ainda não finge Então vai achando que cê é pá Vai ficar parada que nem a infige Vai ficar alta a boca Cê sabe que a bola de causa é mais forma Cê fala de rima repetida Repetida é a sua Que você corra Toda vez que eu te tomo Cê tá ligado que eu vou rimando Sabe que toda vez que eu rimo No meu sangue tá incorporando O Deus do Hip Hop Sabe que na batida é seu log Cê falou de que é um peda Na menina eu vim na pequenina Porque eu sou da tona Cê tá ligado que eu chego na incomodação Mano, você se acha Mas cê tá ligado Você não é bonzão Não preciso ser o bonzão Só ser o menos pior Porque você tem maldade Só veio e vão Nunca mandou um garoto melhor Fala pra mim Agora nem rima repetida Começou tanta piada Quando que cê ganhou de mim Nós nunca batalhou Cê nunca arrumou nada Cala a sua boca Cê é lindo Mas cê não Ei, ei, ei Mano, cala a sua boca É por rima que eu sou alguém Cê falou que eu não sou melhor Eu tô pra conquistar os meus bagulhos Não ser melhor que ninguém Cê tá ligado Que eu chego fazendo improvisado Nós nunca batalhou Não, no terminal Cê tomou um palco bem tomado E quero ser melhor do que ninguém Faz a roupa nóis E não vem de terra Você não mandou bem Vem o discente Vou te pendurar Vem no bem da plateia Pra mostrar que você Eu não tô mal Da que a gente vai esperar No mundo ou perto Vai ser estendido É um varal E aquela forma geral Cadê?